E hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal, vim até a Colômbia, país que é conhecido como um dos melhores produtores de café do mundo, visitar uma fazenda conhecida pela produção de cafés super premium, para mostrar para vocês quais são as características de produção que diferenciam um café de qualidade de um café mais tradicional. Vou mostrar para vocês também algumas dicas sobre como diferenciar um bom café de um café de mais baixa qualidade. Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área e hoje é um vídeo super especial. Estou aqui na Colômbia. Sim, o Amadeu veio até a Colômbia para mostrar para vocês uma fazenda que produz cafés super especiais. Quem gosta mais de café sabe que a Colômbia é um dos melhores produtores de café do mundo. Isso se deve a uma série de características especiais, não só de altitude, de terreno, mas também no tipo de planta utilizado e também na forma de colheita e processamento do café. Então, para quem gosta de café e quer saber mais sobre a bebida, esse vídeo de hoje é perfeito para você. E também para quem não gosta de café, para quem tem preconceito, acha que café é amargo, ruim, queima o estômago, esse vídeo pode mudar a sua ideia sobre café. Para vocês terem uma ideia, eu não gostava de café, achava café ruim, amargo, me queimava o estômago. E depois de aprender sobre cafés gourmet, sobre cafés especiais, hoje eu sou apaixonado por café. Então eu te convido a assistir a esse vídeo até o final aqui comigo e ver se você não vai mudar a sua percepção sobre café. Então, bora lá! Nossa viagem de hoje começa saindo do meu hotel, no centro de Bogotá, capital da Colômbia, e pegando a estrada rumo à fazenda produtora dos cafés especiais. A viagem chega a levar de uma a duas horas por conta do trânsito. Gente, vocês não fazem ideia de quão congestionado é o trânsito de Bogotá. A cidade tem cerca de 10 milhões de habitantes, com um tamanho muito parecido com o da cidade de São Paulo. Só que me parece que o trânsito é ainda pior. A Colômbia tem uma forma curiosa também de organizar a população em camadas sociais. As pessoas são classificadas em estratos dependendo do local onde elas vivem. Regiões mais periféricas, onde vivem os mais humildes, os mais pobres, são classificados como zero. E os bairros mais nobres, mais sofisticados, são classificados como seis ou sete. Aí, dependendo dessa classificação, a pessoa paga mais ou menos impostos. E todas as pessoas conhecem a classificação social dos outros. E depois de muito tempo na estrada, finalmente nós chegamos aqui à porta da fazenda, que produz o café Coloma. O café Coloma é um dos mais tradicionais aqui da Colômbia, café especial de muita qualidade. Então, vamos entrar ali para mostrar para vocês o que torna esse café tão especial na produção dele. A produção de café da fazenda Coloma é feita em micro lotes, ou seja, em quantidades muito pequenas e com um padrão de qualidade muito alto. Só que além dos cafés tradicionais, a fazenda produz também licores. Uma versão diferente da bebida, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o cafezinho tradicional com qualidade especial, com qualidade premium. Já estou aqui devidamente paramentado para o meu tour aqui na fazenda, com o chapéu aqui tradicional para a colheita de cafés. E também aqui com o cestinho para eu colocar os frutos que eu vou ajudar aí na colheita. Mas antes disso, eles estão me mostrando aqui algumas curiosidades sobre a fazenda. Essa planta aqui, ela é super importante para a colheita do café. Com ela, são feitos os sacos onde são colocados os frutos do café. Então, essas plantas são produzidas aqui mesmo na fazenda, dentre tantas outras curiosidades que eles vão mostrar para a gente aqui ao longo da viagem de hoje. E para mim é curioso ver até uma fazenda, porque eu fui criado na cidade grande. Então, ver galos e galinhas aqui andando no meio da fazenda, para mim, é super diferente. É uma diversão à parte aqui no passeio. E alguns cuidados na produção levam a um café de melhor qualidade na Colômbia. Um deles é altitude. Os cafés são plantados a 1.200 metros do mar, onde se encontra o clima ideal para o desenvolvimento da planta do café. Outro ponto importante é a espécie de planta utilizada. Na Colômbia, se usa somente a planta arábica, que é mais nobre e produz aí cafés com sabores e aromas melhores. No Brasil, o cafezinho mais comum é uma mistura de arábica com robusta. Robusta é uma planta mais resistente, mas oferece aromas e sabores menos sofisticados. Outro ponto importante, é claro, é o método de colheita. Na Colômbia, 100% da colheita é feita manualmente, onde é possível escolher somente os grãos mais maduros, que são mais doces, e aqueles que têm melhor qualidade. No Brasil, grande parte da colheita é feita de forma automatizada. Essas máquinas, é claro, não conseguem separar os grãos verdes dos grãos maduros, e acabam levando junto também pedaços de folhas, galhos e insetos. E para disfarçar essas impurezas, tudo é misturado junto e torrado bem escuro. Por isso que o café consumido tradicionalmente no Brasil é bem preto, bem escuro e bem amargo. Isso, claro, baixa também o preço, porque não é 100% café que tem ali, tem bastante impureza também. E frutos mais maduros, é claro, são mais doces do que os frutos que ainda estão verdes, e que acabam sendo colhidos junto pelas máquinas automáticas, que não conseguem fazer essa separação. E é por isso que se diz que os cafés de melhor qualidade não devem ser tomados com açúcar. E para te ajudar a escolher um café de melhor qualidade, um dos fatores é olhar-se na embalagem a indicação de 100% arábica, que é essa planta que oferece café com sabores e aromas melhores. Outra coisa super interessante é que as plantas que crescem ao redor aqui da fazenda, também podem influenciar os aromas que terão o café no final. Aqui, por exemplo, nessa fazenda, tem aromas mais cítricos, porque você tem plantações de laranja, plantações de limão, e tudo isso acaba sendo observido, por isso que você tem aquele retro gosto, aqueles aromas diferentes, muitas vezes, no café. Outra coisa curiosa é que o café de má qualidade, muitas vezes aquele que a gente está acostumado a tomar no Brasil, por isso eu, por exemplo, não gostava de café no começo, porque eu tomava esse cafezinho preto tradicional do Brasil. Ele me dava muita queimação no estômago, depois eu descobri que isso acontece porque a qualidade desse café é muito ruim. De novo, são misturados com galhos, com folhas, com insetos, e o estômago humano não é feito para processar galhos e folhas, por isso que acaba tendo tanta queimação. Quando você toma um café de qualidade boa, um café bom de verdade, ele não faz isso, o estômago não reage porque ele é muito mais de uma qualidade, muito melhor, e aí sim o corpo absorve de uma forma diferente. Então você que não gosta de café, experimente o café diferente, o café especial, o café gourmet, você vai ver que é bem diferente a experiência. E muita gente fala também que os cafés que eu mostro nos vídeos muitas vezes, ele é muito aguado, porque ele é um marrom claro, mais transparente. O pessoal fala que é chafé. Gente, isso não é verdade. O café preto que o brasileiro toma, ele é um café de má qualidade, ele é muito torrado para disfarçar os galhos, as folhas, os pedaços de insetos que tem junto. Os cafés de boa qualidade, eles têm uma torra de média para clara, porque eles não precisam ser muito torrados para até manter os sabores originais dele. Ele não precisa disfarçar nada, ele é um café bom de verdade. Então por isso que você tem cafés mais escuros e cafés mais claros. E é claro que depois de falar tanto de café e de conhecer todo o processo de produção, eu podia deixar de experimentar o café aqui da Fazenda Coloma. A gente veio até o bar aqui da Fazenda para tomar o café aqui direto da fonte. E vou falar para você, gente. Pena que não dá para sentir o cheirinho pelo YouTube, porque isso aqui está maravilhoso. Se desse para sentir o aroma, vocês correriam para a cozinha agora para fazer um café, porque isso aqui está bom demais. Sabores muito mais complexos, aroma muito mais agradável, doce naturalmente. Que café incrível. E o vídeo de hoje está ficando por aqui. Tenho um agradecimento especial a fazer ao pessoal aqui que me acompanhou nessa gravação, dando todas as informações e as dicas para eu passar para vocês sobre a produção do café aqui da Colômbia. Muito obrigado, pessoal. Muitas graças. Muito bom estar com vocês e com todas as informações e os conteúdos acerca do meu café para as pessoas do Brasil. Muitas graças. E eu volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá.